Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o canal Paz e Bem, também a TV Pós-247, a Pós-TV 247, se estiver nos vendo. Um grande abraço, hoje com muita alegria que nós recebemos aqui a monja Reixim Gandra, que estará conosco em breve protagonizando o Paz e Bem. E nessa conversa introdutória, ela vai nos dizer um pouquinho da tradição espiritual do budismo, que ela está inserida e aquilo que ela quiser sobre a questão dela, como é que ela chegou nesse tudo. Então, vamos lá, tudo bem, monja? Obrigada pelo convite, esse canal é importante chamado Paz e Bem. Muito obrigada por ter a fala de uma monja budista, de uma monja da tradição zen budista. O budismo tem inúmeras escolas e tradições e eu sou dessa da tradição budista, da sopão zen. Sou vinculada à minha mestra agora, a monja Khoen Roshi, e ela que me treinou, me treinou monja, fez a transmissão. Então, somos dessa linhagem, né? E muito feliz de poder estar com vocês nessa oportunidade, olha, às seis horas da manhã. Vejam o horário que eles me passaram, às seis horas da manhã, onde ainda está tranquilo, né? A natureza, o movimento, nós somos um momento de isolamento social muito importante. Então, que nós possamos nos fazer companhia ao amanhecer, né? Embora esse amanhã já tenha luz, mas poderemos estar repetindo sobre a pandemia, sobre esse isolamento social, como é que nós do budismo estamos lidando com isso, que ensinamentos são importantes, que nos dão tranquilidade para esse momento, e até reconhecer as nossas não tranquilidades, que também é muito importante. É muito importante ficarmos nervosos, é muito importante ficarmos aflitos, reconhecer isso, mas aplicar a respiração, a meditação que vai equalizando as nossas emoções. Estou muito feliz pelo convite, quero agradecer a Carla e o canal por arriscar e colocar essa monja perto de vocês, viu? Vai ser uma grande alegria. E nós estamos num momento que é muito importante para a espiritualidade e o budismo com a prática da meditação e tantas outras práticas, talvez não, né? Pode nos ajudar a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Será que no canal a gente pode esperar também que ensine um pouquinho a gente a meditar, monja? Então, no tempo que nós temos, 20 minutos, parece, de 20 a 25, eu não vou tentar estender conforme a orientação. A gente pode fazer 5, 10 minutinhos de uma meditação antes de começar, né? Para alinhar um pouco o corpo e depois eu dou uma mensagem. A gente pode sim mesclar, um dia ser só a meditação. O importante é que nós reconheçamos que estamos também aflitos, que está uma situação difícil. A nossa meditação não é negação disso, mas como é que eu lido com isso, com tudo que está vindo, com tranquilidade e sem sensação de ameaça? Acho que isso é muito importante. Não é eu escurecer a realidade, que está uma realidade muito difícil, mas como é que eu apoio essa realidade com tudo que eu tenho de melhor em mim, dentro de mim? É isso que a gente vai conversar. Fiquem tranquilos. A prática da meditação, a gente fala do Zazen, né? Meditar, né? Meditar sobre algo, mas termos a presença, a gente se sentindo presente, né? E a nossa mente ficar um pouco mais, assim, pronta, mais equilibrada para lidar com essas dificuldades todas. Nós vamos conversar um pouquinho nisso nos primeiros encontros nossos, 6 horas da manhã, viu? É um horário um pouco árduo, é um horário do Mauro, eu também acho ele um pouco difícil de... Mas o melhor momento para esses assuntos é realmente pela manhã, que as nossas ondas mentais, cerebrais, mesmo da natureza, de toda a cidade, está um pouco mais assentada. É o melhor momento para a meditação, né? As pessoas gostam de 5 horas da manhã, nos nossos templos no Japão, 4 e meia, 3 e meia da manhã, né? Porque existe toda uma condição física, energética, se vocês querem dizer, mas uma condição que é muito importante esse assentamento. E nosso dia começa reto, nosso dia começa inteiro. Eu gostei desse horário, viu? Agradeço ao Mauro, né? Que me cedeu tão gentilmente esse horário. Que bom, que bom. Monja, você estava me contando fora do ar um pouquinho a sua experiência, que você é pedagoga, né? Como é que foi esse encontro da pedagogia com o budismo? Quem que veio primeiro na sua vida? A pedagogia, né? Primeiro que veio na minha vida, a minha formação cristã, católica cristã, de um colégio religioso, né? Eu estudei muitos anos no colégio religioso, as Marcelinas, 14 anos, né? Depois, aí, dei na faculdade de pedagogia, encontrei professores maravilhosos, que me deram grandes insights. Me apresentaram o Jean Piaget, me apresentaram... E quando eu tive experiência de estar com o Paulo Freire, fui aluna dele com o período, na PUC. E depois conheci o Zen Budismo, conheci o Tic Natan, e depois conheci o Monja Poen Roshi. E aí, me encontrei em casa, numa linguagem de budismo, que fez sentido pra mim. Eu fui pra outras escolas, pra uma escola, mas quando eu conheci o Zen Budismo, eu falei, é essa a prática que eu quero aprofundar, né? E depois, eu também entrei, eu sou funcionária pública do governo do estado de São Paulo, há 36 anos que eu trabalho em órgão do estado de São Paulo, em críticas públicas, assistindo prefeituras municipais, no estado todo, órgão de São Paulo. Então, eu tenho uma prática de democracia, né? De como é que a gente faz a participação, como é que a gente faz justiça social. Então, eu misturei. Isso é uma grande mistura. Os ensinamentos de Buda falam que nós intersumos com tudo que existe. Tudo que fazemos repercute com a terra, a vida que é a nossa vida. Então, está tudo até conectado. Eu escrevi um artigo do encontro do Paulo Freire com Buda, embaixo da árvore de Bodhi. Dois mestres conversando. Deixa eu só pedir uma gentileza. Tem alguma coisa que está fazendo um ruído no seu microfone? Porque, como você vai falar desse artigo, a gente não pode perder agora no ar. Então, está fazendo um ruído tipo um puff. Talvez, eu não sei se a roupa, talvez quando eu faço o movimento, pega na câmera alguma coisa? A câmera está bem longe. Está bem longe. Bom, então vamos tentar, porque então, voltando, desculpe. Sobre o artigo do Paulo Freire com Buda. Então, eu escrevi um artigo, aliás, é uma publicação que eu vou desenvolver, está dentro do meu rol de tarefas. Eu fiz um texto, um encontro de Paulo Freire com Buda, embaixo da árvore de Bodhi. Dois mestres conversando sobre a vida, sobre olhar a vida em profundidade. Paulo Freire com Shakyamuni Buda. Um texto curto. Eu vou fazer alguns textos nessa linha, unificando os mestres, as perspectivas dos mestres. E nós estamos nessa. Nós também somos mestres da nossa vida. E nos nossos encontros, eu espero que possamos falar aquilo que nós temos afinidade. Inclusive, as que não temos afinidade, para encontrarmos esse encontro de saberes, encontros de intimidade. Essa é a intenção. Então, nós já temos, nós conversamos um pouquinho também fora do ar, eu falei que nós já temos um protagonista, eu não sei se eu falo o nome dele certo, mas ele está sempre presente, que é Tish Naham. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre também esse encontro do Tish Naham e como é que foi a importância dele para você. Bom, eu estava num curso de educação ambiental no Instituto Forestal de São Paulo e veio um professor apresentar sobre a meditação. E esse senhor me apresentou um livro do Tish Naham, a paz, a importância da paz, alguma coisa pela ilha. E aí ele me passou e fizemos uma vivência de Zazen. E aí eu tive contato com a leitura do Tish Naham, que é basicamente quando você estiver apreciando uma fruta, aprecia essa fruta, veja ela plantada nos campos, ela cresceu, teve o sol, teve a dor. Então, eu comecei a apreciar a alimentação. Então, o Tish Naham introduziu um olhar em profundidade. Agora, o Tish Naham, ele tem uma linguagem, ele está agora na França, inclusive, ele está com lehame, né? A saúde dele está bem debilitada. Mas ele foi uma pessoa que traduziu sutras. Tem muitos livros de Tish Naham que ele apresenta as sutras, que são ensinamentos de Buda. Numa linguagem muito acessível a nós, ocidentais. Você vai em algumas escolas budistas, você não consegue entender aquele sutra. Do jeito que ele é estrito, do jeito que ele é passada, você precisa ter algum acúmulo budista, né? Agora, ele pegou esse acúmulo desses ensinamentos de Buda, que são os seus sermões, né? São sutras, e colocou numa linguagem que permite que nós, ocidentais, possamos entender. Então, ele aproximou muito dos ensinamentos de Buda do ocidente, especialmente, eu acredito, né? Então, esse é um valor muito grande dele. E o foco, a presença, né? Ele tem um valor muito importante. Depois eu conheci a tradição Soto Zen, em que nós temos o nosso grande mestre, o mestre Dogen, o mestre Kenzan, que são do século XIII e XIV, que saem um pouco dessa linguagem muito confortável e familiar que nós temos e vão numa linguagem mais de desconstrução, de dualismo, vai para um outro tipo de raciocínio, que também é extremamente importante para a nossa vida. Então, hoje o mestre optou mais nessa tradição, né? Nossa do Zen, da Soto Zen, mas sempre inspirando com as reflexões de Thich Nhat Hanh, né? São os mestres na nossa vida, que mostram as coisas nas suas mais diversas linguagens, mas é o ensinamento de Buda que passa, que atravessa todos nós. Tem uma grande... não sei se isso chega a ser um debate, mas assim, alguns colocam o Budismo como uma tradição filosófica e outros como uma filosofia, alguns como uma tradição religiosa. Então, o que você pode nos ensinar sobre isso, Mojo? Eu acho que a gente se relaciona com a espiritualidade a partir dos nossos interesses também, né? Eu acho que também a grande confusão do conceito religião. Hoje ninguém mais quer ser religioso. Hoje nós fizemos uma caricatura do ser religioso, a gente vê muitos extremismos. E aí eu não quero ser religioso, então eu vou me relacionar com essa filosofia como uma filosofia de vida, mas não me envolvo como religião. A gente está vivendo muito essa tensão histórica, eu percebo. Então, o Budismo tem sim um aspecto religioso, é uma religião, porque ele acessa o sagrado em nós. Só que esse sagrado, o Budismo não fala de Deus. Deus não é conteúdo de Shakyamuni Buda. O conteúdo do Budismo, dos ensinamentos de Buda, é o autoconhecimento. Como eu me conheço, conheço a minha mente, e ao conhecer a minha mente, a dimensão que intersomos com tudo que existe. E esse é o grande sagrado, né? Essa teia de existência, essa interconexão com tudo que existe, a gente chama de sagrado. Então, religião é reconectar, religar. Então, eu me reconecto com a minha verdadeira essência. As outras religiões dão nome pra isso. Deus, deidades, né? Então, mas o Budismo é religião. O Budismo tem princípios filosóficos de vida, são preceitos de vida. E o Budismo tem um aspecto muito importante da psicologia budista. Que o Thich Nhat Hanh explora muito. Nós temos sementes na nossa mente, ou a gente rega, ou a gente abafa. São os estímulos. Então, o Budismo aborda muito a questão psicológica. e quântica. Shakyamuni Buda, além de ser um grande pedagogo, né? Se você for ver, Shakyamuni Buda, 600 anos antes de Cristo, Siddhartha Gautama, teve um despertar que é extremamente atual hoje em dia. Então, a forma que a gente se relaciona no Budismo depende muito de como a pessoa entende o Budismo. Como ela estabelece esse contato. Espiritualidade, pra nós, no Budismo, é uma questão de cultivo. Espiritualidade é cultivo de uma mente de sabedoria, uma mente de compaixão, de parceria, uma mente de transformação. Espiritualidade, pra nós. É isso. É a vida como ela acontece. E como eu lido com essa vida com sabedoria, acolhimento e propriedade. Com mente clara. É por aí. Nós temos um curso que se chama Judaísmo e Humanismo. E nós estudamos, nessa semana, nós estamos gravando esse vídeo, Martin Buber. E Martin Buber falando sobre o livro Eu e Tu e o Caminho da Comunidade. Então, quando você citou agora o Thich Nhat Hanh, essa questão do autoconhecimento, nós vamos vendo como nas diferentes tradições a gente acaba falando uma coisa que é incomum, né? Que é o caminho do meio pro budista, né? Mas é esse caminho do meio que conecta aquilo que eu sei de mim com aquilo que eu preciso dentro da comunidade. Então, é muito emocionante você fazer esse diálogo, né? Entre as tradições, as espiritualidades, porque você acaba ficando cada vez mais sensível. Isso pra mim, é claro que na minha tradição, que é o espiritismo, na minha espiritualidade, existe um Deus. Mas a gente não deixa de ver todo o valor do Buda e dessa transformação que foi feita. É um diálogo muito bonito. Então, hoje eu queria, essa conversa foi uma conversa muito breve, inicial, só pra nós nos conhecermos, pra essa introdução. O programa será nas terças, às seis da manhã. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí pra, nesse momento que as pessoas estão, muita gente tá completando um mês em casa, né? Tá completando o primeiro mês, tá se sentindo bastante cansada, algumas pessoas não lidam bem com o isolamento. Então, então, uma mensagem pra esse momento. Eu acho que é um momento, nesse isolamento social, eu nunca percebi tanta conexão social. Então, se você tá começando com uma depressão, tente ver um livro que você sempre gostaria de ler. Tente fazer um... Aprenda a mexer com a internet, é divertido demais, né? Tem vários tutoriais, divirta-se com esse momento. Eu vejo que nós estamos extremamente dispersivos e nós tivemos que voltar pra casinha. Voltar pra casinha, voltar pra nós mesmos. Esse é o grande desafio. Aprecie esse momento, vai sentir saudades desse momento. Pode acreditar que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, um abraço pra cada um de vocês da comunidade e paz e bem. Obrigada. 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 Obrigado.